A história de Deleuze, conta a história, vai falando com ele aí. Esse pombo, a mãe é a fêmea que eu tinha que ganhou sete anilhas de ouro, e o pai é um pombo de Deleuze, de La Faeste, que me emprestou, era um grande reprodutor dele na época, um pombo de 96, que era filho do casal do Alexandre Guedes, direto, que era dos Malícias. É, meu filho, só tem coisa boa no meu filho. Aí a filha dele teve quantas anilhas de ouro? Tem duas anilhas de ouro, mas tem cinco primeiros lugares, um primeiro lugar em cada distância. Inclusive, na última prova, ela ganhou com um avanço aí de meia hora, 40 minutos. Chegou na chuva, o fogo. E o pombo azul, o pombo azul, que eu vou levar, é filho dele? Dele, eu vou te mostrar a mãe. Vou pegar a mãe pra te ver. Pega a mãe. Esse pombo é esse? Esse aqui, né, o pombo. Esse aqui. Esse pombo são a ave, é refeçado, né, irmão? Uma coisa que você quer que faça o pombo, lá é mola, porque bola evita. É, eu passo isso aqui com medo de uma mola dessas corais, porque ela é muito forte, de vez em quando, tá, dando igual uma quebra. Eu vou pôr também ali, que cai aqui. Bem bolosinho, né? Eu vi lá no, 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 ele botou isso aqui, viu? Não, eu estende bota, aquela do Rale-Majá, bota, como é que chama? Sim, essa aí é a mãe. Usa muito em Portugal. Essa aí é a mãe? É. Essa aqui. Qual a história dessa pombinha, Zé? Não tem história, não. Essa nunca voou. Teve filhos, já? Ela era filhote, ela bateu ali, quebrou as duas pernas. Aí eu guardei, porque o pai já estava no final de carreira, parando de encher. O pai é filho de 117, é adulto corpo, né? Era o último filho de 117. E a mãe é uma filha do Clarim com narigudinho, com sanguínea nos garfos. Pega essa pomba na mão. Aí essa pomba já gerou algum filho bem voado? Eu, pra ser sincero, acho que hoje, no momento, é capaz de ser reproduzido melhor aqui. Amém.